O que se espera é que os povos indígenas tenham uma autonomia e também uma forma de diálogo que possa ter esse impacto diretamente nas políticas indígenas, de modo local, de modo nacional, regional e também internacional. Esse evento é uma conferência internacional que já aconteceu ano passado e novamente nos dias 6, 7, 8 acontecerá novamente em Belém, no Pará. E esse evento em si, o que os povos indígenas esperam é justamente uma ideia de que traga um caminho sustentável e justo no que diz respeito à economia na Amazônia, de forma mais ampla. A gente verifica, e nós, povos indígenas, estamos atentos também a essa sistemática ou mesmo a essa estratégia de tentar fazer valer a Convenção Meia-Nóvel da OIT, da consulta prévia, livre e informada. Mas também nós estamos atentos que, a partir do momento em que a nossa presença esteja ali, podemos levar nossas próprias pautas. Então, fazendo, de fato, valer a legislação internacional, os tratados internacionais, as legislações nacionais e também as locais de cada povo, porque cada povo tem as suas normas costumeiras. Então, seria estrategicamente, apesar de ser um evento promovido pela IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Mineração, mas, ao mesmo tempo, também elevar as pautas sólidas dos povos indígenas, no que diz respeito a essas economias, as reduções de outras formas alternativas que os povos têm, a redução de óxido de carbono. Em análise, como um jurista indígena satiremaué e também como uma liderança, a gente percebe que o evento em si, a proposta do evento, é verificar um financiamento das florestas do ponto de vista mais vivo. Mas, assim, por outro lado, a gente percebe também que essas duas formas de economias que eles estão propondo, que seriam créditos de carbono e também o pagamento por serviços ambientais, ela é uma alternativa que parte deles. Então, seria verificar, analisar, mas também levar as pautas completamente indígenas. Por exemplo, um dos exemplos que a gente tem são as certificações dos produtos naturais. Cada povo tem uma patente, por assim dizer, juridicamente falando, de cada árvore. O povo satiremaué, por exemplo, tem a patente do Guaraná, que é o próprio Guaraná. Então, se isso viesse a ser patenteado futuramente, juridicamente a gente conseguiria, por exemplo, pedir os royalties como direito daquela comunidade, não mais cair nessas armadilhas de patentes e não mais poder reivindicar o direito propriamente dito. Então, a gente vê que, estrategicamente, como uma das formas de tentar levar as pautas propriamente ditas de acordo com os costumes e as tradições. Tem várias outras pautas que a gente, por exemplo, eles pediram para levar pelo menos cinco proposições, pelo que eles falaram, são proposições que a própria comunidade pode estar levando estrategicamente. Mas, assim, por outro lado, a gente está finalizando esse diálogo com a comunidade, o povo satiremaué do Amazonas e outros povos também, porque sabe-se que aí podemos abrir um parâmetro, um parêntese, de que eles não convidaram todos os povos indígenas. Então, aí a gente já percebe uma fragilidade em relação a essa consulta prévia e livre informada. Mas nós, que fomos convidados, nós estamos tentando ao máximo consultar os outros povos e levar uma pauta sólida e concreta. Então, estamos nesse processo de coleta de informações para levar essas pautas mais precisas e claras e objetivas. Nós, como povos indígenas, apesar de nós termos já essa história de contato com o mundo velho, o ocidente, aqui com o pessoal da América Latina, com os povos e tradições daqui, a gente percebe que nós devemos ficar atentos, porque antigamente o que se fazia era o quê? Porque, podemos olhar, por exemplo, vários povos, mas olhando, por exemplo, para os Estados Unidos ou mesmo para Roma, eles faziam sistemas feudais, colocavam um administrador ali para tomar conta das terras, pagavam por esses serviços, mas eles não tinham autonomia e autodeterminação sobre aquelas terras. Então, me parece também que essas estratégias ainda permanecem, mas de outras formas, de outras facetas. Então, nós não queremos correr esse risco. Claro, existe todo um investimento por trás, as grandes empresas, as multinacionais, que valem 2, 3 trilhões, por exemplo. Nós sabemos também que, na contramão, apesar de não ter toda essa tecnologia de internet, toda essa estrutura, mas também as comunidades indígenas têm grande potencial de recursos naturais. Então, aqui a gente entra nesse caminho mais tênue, que são equivalentes, inclusive, até mais, dos 2, 3 trilhões. Uma comunidade indígena, uma terra indígena, vale muito mais do que isso. E, assim, nós, como povos indígenas, nós queremos não mais ser mediados pelo governo. Claro, devemos respeitar a legislação local e nacional, mas nós também temos a nossa autonomia de conversar de igual para igual com qualquer que seja a empresa internacional e as multinacionais. Conseguimos fazer isso porque hoje estamos preparados. A gente sempre costuma fazer essa análise, que independente do governo que entra e que sai, de direita e esquerda, os povos indígenas vão continuar com a sua política, apesar de ser mais fragilizada e tentar ser mais compreensível ao máximo. E nunca esquecendo que, por exemplo, a questão hoje, que se tem do marco temporal a nível nacional, também da Lei 14.701, essas estratégias são apenas para judicialização, para quanto mais tempo tiver, mais tempo as bases sofrem lá nas comunidades, madeireiros, garimpeiros. Daí você consegue ver todo um orquestramento ou mesmo uma outra visão como ponto de fundo dessas empresas tentarem promover esses eventos para meio que tirar a atenção do que realmente está acontecendo. Então, a gente percebe dessa forma. Então, hoje, o mundo todo está voltado para essa questão de direito ambiental, que antigamente eles falavam que era o aquecimento global, mas agora acabou mudando o discurso. Agora são as mudanças climáticas e agora eles colocaram mais um outro instituto, que é o crédito de carbono, o que, na verdade, são os grandes interesses que estão por trás para tentar usurpar, por assim dizer, na frente do capitalismo ali, com esse discurso de capitalismo junto com a economia sustentável. E então a gente está atento e tentando acompanhar de perto essas questões. Estamos tentando, não significa que vai ser efetivado, mas é uma iniciativa que parte não deles, mas usar essa estrutura para fazer esse diálogo. É um desafio. As estruturas que se tem hoje, as megas estruturas, tanto mesmo do governamental e tecnológico, elas estão de um lado. E as economias e as tecnologias indígenas e milenares, elas estão de uma outra forma, porque tem uma outra cosmovisão, de acordo com as suas costumas e tradições. Mas a partir do momento em que você junta essas questões tecnológicas, que são essas estruturas, e se apropria delas, você consegue ter ferramentas para você defender o seu território, o seu povo, porque quando fala de povos indígenas, não fala só de floresta, fala de todo um mosaico de direitos, direitos da mulher, direitos do homem, direitos dos anciões, direitos dos animais, e por aí vai, todo esse mosaico. Então, é tentar olhar a partir desse viés, através desse prisma, e poder passar para as comunidades, por exemplo, a gente que, eu, no meu caso, que estou na universidade, me formei em direito, agora estou no mestrado, estou nessa caminhada de jurista indígena, é o nosso papel hoje ser esse mediador entre esses dois mundos, o mundo ocidental, o conhecimento jurídico, propriamente dito, e o conhecimento tradicional, não só Satera e Maué, mas também dos outros povos. É tentar esmiuçar e mostrar para eles que a gente tem também esse direito e esse poder também de interlocução. Estamos aí para isso.